Olá galerinha tudo beleza bem-vindos a mais uma aula do amador da arte aula de hoje como fazer uma garrafa decorativa feita com jateado caseiro prime caseiro e areia artificial bom antes de dar continuidade já deixa o seu like se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber novidades de novos vídeos participe também da página e do grupo amador da arte no Facebook com esse gesto estará nos ajudando e nos motivando para postar mais vídeos para vocês beleza bom deixa de tanto projeto blá 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 e vamos ao que interessa para fazer esse projeto é necessário que já tenha assistido os dois vídeos que ensina a fazer o jateado e o prime caseiro e aí 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 a areia proporciona um lindo visual a garrafa e além disso as pedrinhas de as pedrinhas brilham como cristal brilham como cristal por isso essa decoração é ideal para festas casamento e qualquer outros eventos até porque dependendo da ocasião pode ser trocada a areia branca que também são vendidas na cor amarela verde vermelha e dependendo da região podendo encontrar de outras cores a e aí e aí e o cuidado está é na hora de tirar a fita da garrafa tem que ter paciência e utilize uma faca ou estilete para auxiliar na hora da retiragem da fita feito isso aí está o seu projeto pronto finalizado no próximo vídeo estarei a fazer uma casinha com luz feita com caixa de cereal e areia artificial beleza então galerinha por hoje é só mas não fica triste não estarei outro vídeo neste mesmo canal não deixa de curtir e deixar o seu comentário a e para que vocês vão ficar por dentro de novos vídeos que serão postado diariamente ou semanalmente se inscreva no canal e para nos ajudar ainda mais compartilhe o vídeo com seus colegas famílias que gostem do assunto beleza então galerinha até a próxima aula